Música Abriel Bateu para o gol! E sai da frente, larga na frente das penalidades máximas Bateu para o gol! Um a um Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Bateu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Pé direito, a bola para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro Bateu para o gol! Bateu para o gol! E bate da rede do lado Do lado, do lado E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time Parte o pé direito na bola, para o gol! Vai para a cobrança da penalidade máxima O juiz acerta cada detalhe, ninguém invade Se invadir, vai voltar Agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí com a Ana País Segue o jogo Centurion Bateu para o gol! E sai na frente Larga na frente das penalidades máximas Dudu Espetáculo de defesa do goleiro! Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Cai no canto esquerdo e expalma o goleiro! Bateu para o gol! É uma bola que você fala Tipo, o mel, tudo o goleiro gosta Mas ela sai fazendo curva Saindo do goleiro Bateu para o gol! Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Olho fixo na bola Goleiro, olho fixo no batedor E não à toa O primeiro pênalti é do craque do time Bateu para o gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti O outro, mas dessa vez Está colocado para a cobrança do pênalti Errou o alvo! Bate para fora! Vai para a cobrança do pênalti Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro E não à toa O primeiro pênalti é do craque do time Agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí Espetáculo de defesa do goleiro O Willian Pé direito na bola para o gol! Tranquilo Calmo Também jogou no alto Tirou o goleiro Deslocou o goleiro Gustavo Ele fica do meio um pouco mais para a direita Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida Pegou! Ele foi lá e buscou Bateu! Despalma o goleiro! O goleiro! Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, hein? Pega o goleiro! Explodiu no travessão! Precisa fazer um gol de qualquer jeito E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí com... Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro E espalma o goleiro Partiu pro gol! Firme e forte Deslocou o goleiro Pega o goleiro! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida Pegou! Ele foi lá e buscou Espetáculo de defesa do goleiro! Sensacional do goleiro! Faz milagre! Explode na trave! Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Tá colocado pra cobrança do pênalti! Errou o alvo! Bate pra fora! Bateu pro gol! Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti! Partiu! Pé direito na bola Pro gol! E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Muito bem! Terminou então a noite de quarta-feira Bateu! Gaspalma o goleiro! Terence Partiu pro gol! Firme e forte Deslocou o goleiro Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida Pegou! Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão Bateu pro gol! Pablo Duas cobranças pra cada lado Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro! Espetáculo de defesa do goleiro Espetáculo de defesa do goleiro Defesa espetacular do goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro, hein? E não à toa O primeiro pênalti é do craque do time Muito bem, você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Espetáculo de defesa do goleiro Sensacional do goleiro Faz milagre! Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida Pegou Ele foi lá e buscou Partiu pro gol! Firme, forte Deslocou o goleiro Bateu pro gol! Bateu pro gol! Partiu pro gol! Firme, forte Deslocou o goleiro Bateu E espalma o goleiro! Vai pra cobrança Da penalidade máxima Muito bem! Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais Bateu pro gol! E sai na frente Larga na frente Nas penalidades máximas Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! No canto esquerdo Bateu pro gol! Bateu pro gol! Vai pra cobrança Do pênalti Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Bateu pro gol! E foi lá Dar uma força Claro Pro goleiro Tá colocado Pra cobrança Do pênalti Errou o alvo Bate pra fora Precisa fazer um gol De qualquer jeito E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time A bola parou Na quarta-feira Da Kaiser Bateu pro gol! E sai na frente Larga na frente Nas penalidades máximas Bateu pro gol! Um a um Pra fora! Impressionante O gol Ele já bateu Saindo pra comemorar A bola não pegou Da forma como ele gostaria Bateu Despauma o goleiro Pé direito Da bola pro gol! Tranquilo Calmo Também jogou no alto Tirou o goleiro Deslocou o goleiro Cai no canto esquerdo E expalma o goleiro Vai pra cobrança Do pênalti Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Bateu pro gol! Bateu bem demais Ele virou o pé em cima Da risca Vai pra cobrança Da penalidade máxima Muito bem! Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe